Qual delas é melhor, BTG Pactual ou XP Inc? Essas duas grandes empresas estão travando uma das maiores batalhas empresariais que esse Brasil já viu, eles estão brigando pelo setor de investimentos. E aí eu venho recebendo muitas, mas muitas perguntas entre essas duas empresas lá no meu Instagram, que caso você ainda não me siga, é arroba.scostrafael. Eu te convido a você me seguir. Então vamos conversar mais sobre essas duas empresas e comparar elas para ver quem que ganha essa batalha de ações. Antes de a gente começar aqui o vídeo, eu tenho que te dar aquele recado muito importante que nada que eu falo que é uma recomendação nem de compra nem de venda é apenas para te inspirar e investir melhor. E deixa o seu like, meu amigo, porque o seu like me ajuda demais se você não tem ideia do quanto é importante para mim porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele aumenta o alcance dos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro conhecer o BTG, que é um dos contenders dessa batalha de ações. Ele foi fundado em 2008 por André Esteves e outros grandes investidores do Brasil e hoje ele é o maior banco de investimentos da América Latina. Só para você entender, o banco de investimentos é um banco que ajuda outras empresas outras empresas a se capitalizar através do mercado financeiro, emissão de dívida e uma série de outras coisas. Mas recentemente, nos últimos anos, o BTG vem atacando outros tipos de bancos os bancos de varejo, através do Banco Pan-Americano, que caso você não saiba, é do BTG. Ele também está se transformando em banco digital, comprou Empirix, comprou um monte de empresas no mercado e ele vem crescendo a passos largos. Lucrou agora, recentemente, foi divulgado o balanço do segundo trimestre de 2021. Lucrou 1,7 bilhões de reais só nesse segundo trimestre. Um crescimento de 74%, muito graças ao boom do mercado de capitais que a gente está vivendo. O BTG é um grande fornecedor de IPOs, ou seja, quando uma empresa quer abrir capital, ele procura o BTG para ajudar ele a abrir. É um facilitador para as empresas acessarem o mercado de capitais e, inclusive, se você quiser saber mais sobre IPOs, vou deixar esse vídeo para você. Do outro lado, também tem um grande, mas um grande adversário, que é a XP Inc., a XP Investimentos. Foi fundada em 2001, lá em Porto Alegre, e hoje é a maior corretora do Brasil. E também está se transformando em banco digital. Já tem cartão, já tem seguro, já oferece crédito. Enfim, vem expandindo as suas atuações, aproveitando já uma base de clientes para o vindo da área de investimentos. Lucrou 1 bilhão de reais no segundo trimestre de 2021. E também cresce bastante, como você pode ver, 83% ano a ano e faz com que também seja um grande adversário para a BDNG. Então, veja que são duas grandes empresas batalhando não só pelo mercado de investimentos, mas, principalmente, pelo mercado de varejo. As duas tentando entrar no varejo. O BTG através do Banco Digital, que, se não me engano, é o BTG+. E o Banco Panamericano e o XP Inc. através do próprio Banco XP. Então, comparando as duas empresas, a gente vai ver que ambas são muito lucrativas e estão crescendo bastante. Então, vamos lá. Uma informação importante aqui também, que a XP Inc. ainda não está negociando as suas BDRs no Brasil. Ela é uma empresa que está na Nasdaq. E também avisou esses dias aí, que vai negociar as suas BDRs patrocinadas, inclusive, na B3, muito em breve. Isso faz parte do processo de decisão da XP Pitaú. E caso você queira saber mais, eu vou deixar esse vídeo para você. Então, os dados aqui, eles foram retirados do Status Investor e do Yahoo Finance, para que ajude vocês a visualizar qual dessas empresas é melhor. Então, vamos lá. Primeira coisa, a margem bruta, BTG 18,8% contra uma XP com 31,4%. Então, vitória da XP. Margem líquida de 37,2% do BTG contra 27,6% da XP. Então, nesse caso, vitória do BTG. ROE, que é o Retorno Sob Patrimônio. Vitória da XP com 27%, quase o dobro do ROE do BTG. Lembrando que o BTG é uma empresa que tem muitos, muitos ativos dentro dela. Isso acaba impactando no ROE. O XP é mais uma empresa do tipo asset light, ou seja, poucos ativos. Dividendo de yield do BTG de 1%, ou seja, é uma empresa de crescimento, ambas são. Então, o BTG distribui só um pouquinho do seu lucro, ele reinveste grande parte dele. E o XP nem isso, ele não distribui dividendos. Os crescimentos dos últimos 12 meses, BTG 52% e XP 57%. Então, veja que as duas estão crescendo rapidamente, mas aí uma pequena vitória para a XP e por uma questão de percentual. PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. É uma métrica muito importante nos bancos. Então, você vê aí que a XP está relativamente mais barata do que o BTG nesse critério, o PCR, que é o Price Sales Ratio, ou seja, quanto você paga pelas vendas da empresa. Veja que o BTG está de 8,98, bem mais do que o XP, do Iver, do 67, mas indo para o lucro, que no final é o que mais importa. A relação para esse lucro do BTG é de 24,1, enquanto o do XP é de 51,3. Então, veja que nós temos uma clara vantagem para o BTG. E os ativos sob gestão, que é uma métrica muito importante em bancos de investimento, que trabalham principalmente com corretores, enfim. Porque é em cima da gestão, desses ativos sob gestão, que é remunerado o trabalho dessas empresas. Então, os ativos sob gestão do BTG é de 501 bi e da XP de 817 bi. Então, vitória para a XP. Então, se você for olhar friamente os números, você vai ver ali qual que é a melhor. Obviamente que a melhor vai ser a XP, mas as coisas não são tão simples quanto parece. O BTG é muito, muito competente e ele vem, abre aspas, roubando os escritórios de agente autônomo da XP, oferecendo grandes prêmios em dinheiro e, inclusive, falando que esses escritórios vão virar novas corretoras para se desvincular da XP. Enfim, está sendo uma disputa de cachorro grande. E, além disso, tem, correndo por fora de todo esse processo, outras empresas do ramo bancário, que também estão querendo morder essa parte de investimento, ou mesmo banco de varejo, banco digital. No caso, Banco Inter e Nubank. A gente viu aí o Nubank esses dias comprando a Easy Invest e o Banco Inter já tem uma plataforma própria. Falando aí rapidamente sobre o Banco Inter, uma empresa que vem sempre chamando muita atenção. E a Levante, que é um grande parceiro aqui do nosso canal, fez um relatório exclusivo sobre o Banco Inter, que você entenda tudo sobre essa empresa e como ela se posiciona dentro dessa briga entre BTG, XP, Nubank. E os grandes bancos, a gente não pode esquecer deles. Tem Bradesco, tem Itaú, Banco do Brasil, Santander, enfim, tem um monte de coisa acontecendo nesse mercado. E o Banco Inter vem se destacando. Então, é importante que você conheça um pouco mais sobre ele. Na descrição desse vídeo tem um link para que você possa baixar o relatório da Levante sobre o Banco Inter. E você deve estar se perguntando se eu não vou dar a minha conclusão. Quem ganhou essa batalha de ações? Então, apesar da XP ter números melhores, veja que ela tem números melhores, mas não é tão melhor, é um pouco melhor que a BTG. E a BTG já se provou um grande player do mercado, vem jogando pesado. Então, se eu fosse dar a vitória para uma dessas duas empresas, eu daria para o BTG. Mas eu, Rafael, prefiro ficar de fora dessa briga. Não invisto nem em BTG, nem em XP, nem em Banco Inter, nem em Nubank. E nesse momento não pretendo investir em nenhuma delas. Por quê? Porque eu acredito que nos preços atuais, o crescimento dessas empresas já está precificado. Enquanto os bancários estão jogados às traças. Temos Itaú e Bradesco ali, mais ou menos, negociando a 8 a 10 vezes o lucro. Então, na minha visão, eu prefiro ficar com os dinossauros do mercado nesse momento, que com certeza estão muito, mas muito mais baratos que esses caras, e ficar de fora observando para ver se tem aí um grande ganhador e aí quem sabe se investir nele. Ou não, enfim, continuarei esperando e monitorando o mercado para ver o que eu farei sobre essas empresas fintechs, ou seja, empresas da área de finanças que estão aí também na área de tecnologia. Por enquanto, sigo nos bancões. Tá bom? Comenta aqui para mim o que você achou do vídeo de hoje. É muito importante saber a sua opinião. Deixe seu like, com seu like. Mostre para o YouTube que esse é um vídeo relevante. Ele aumenta o alcance, leva para o maior número de pessoas. Não deixa de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que investe no Banco Inter, no BTG, no XP. Está pensando sobre a cisão entre a XP e o Itaú. Então, esse vídeo pode ajudar ele a entender vários pontos dessa cisão, que com certeza é muito aguardada. E quando ela acontecer, com certeza vou fazer um vídeo explicando em detalhes para vocês. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ativa a notificação, porque tem um vídeo novo toda terça, quinta e domingo. Às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima.